Por que estás tão triste, meu amigo? Já cansado de procurar a solução Sai pelas ruas à procura de um amigo Te perdendo as vezes entre a multidão Os teus amigos já não podem te ajudar Suas respostas não conseguem te satisfazer Volta pra casa e o pranto molha teu rosto Com tua alma emergida no desgosto Em meio às lágrimas já não sabes o que fazer Existe um amigo que sabe tudo o que se passa com você Mesmo perdido é de toda a multidão Conhece a dor que invade o seu coração Quando você chora Não importa a hora, eu sei, ele te vê Será passado todo este teu sofrer Hoje meu Cristo vai mudar o teu viver E da janela do teu quarto Olha a rua Luzes acesas confundem sua visão Sabe lá fora também tem muita tristeza E adormece em meio a esta confusão Ao despertar com a tristeza do teu lado É mais um dia de angústia e solidade Mas se quiseres o meu Cristo com amor Tirar tua dor e a solidão do teu viver Existe um amigo que sabe tudo o que se passa com você Mesmo perdido é de toda a multidão Conhece a dor que invade o seu coração Quando você chora Não importa a hora, eu sei, ele te vê Será passado todo este teu sofrer Hoje meu Cristo vai mudar o teu viver Eu sei, ele te vê Eu sei, ele te vê Obrigado.